por que, como e o que a maioria das pessoas ficam apenas no o que o que que eu vou publicar ah, publica aí uma imagem, publica aí uma foto, publica aí um carrossel publica aí uma promoção divulga aí não sei o que, elas ficam o que que eu vou fazer? eu vou fazer um Reels, eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um IGTV elas apenas se preocupam por o que vai ser publicado e rapaz esqueci que era o dia dos pais aí domingo 11 horas da manhã vai lá, prepara um post rapidinho, vai lá e posta de qualquer jeito poucas pessoas se interessam o como eu vou fazer porque a principal pergunta é, por que que eu vou fazer isso? essa aqui é a pirâmide certa a ser questionada a maioria faz o que? o que que eu vou fazer? vou fazer uma imagem, vou fazer um IGTV, vou fazer um Reels vou publicar um carrossel vou apenas ali parabenizar, perfeito, beleza mas pouca gente realmente se perguntou o como e menos ainda falam o porquê eu dei ideias aqui que eu poderia fazer por exemplo a questão da ideia do dia do índio voltado ao design mas eu tenho que me questionar por que que eu vou fazer isso? tem algum sentido pra mim? eu desenvolvi rapidamente que eu poderia conectar a ideia do design voltado para negócios que tem a ver com coisas indígenas eu poderia fazer isso mas será que eu tenho que fazer isso? entra na pergunta por que? por que que eu vou fazer? por qual razão? se eu entender que nenhuma outra página de design faz aquilo ali eu poderia me diferenciar fazendo o seguinte não eu quero realmente parabenizar e o dia do índio eu quero realmente fazer diferente como os outros fazem e eu quero aumentar o meu alcance conectando pontos que as pessoas às vezes nem viu nem sabe que existem negócios indígenas e eu faço um post voltado para o design falando do dia do índio ah então o porquê ficou claro pra mim como que eu vou fazer isso? o como eu vou fazer isso é tá o que que eu quero com aquilo ali? como que vão ser organizadas as informações? eu abriria o Google eu botava aqui design indigenal será? nem sei se existe isso existe isso e tem aprenda design com as peças indígenas e eu poderia fazer ó toda uma coisa trabalhada em paleta de cor em fontes em padronagem voltada para a questão aí do índio tá como que eu vou fazer? uma vez que eu decidi por que que eu vou fazer isso como eu vou fazer? tá então eu vou fazer aqui minha pesquisa vou entender que eu posso trabalhar aqui a questão das cores a questão da ilustração eu posso mostrar para as pessoas como elas podem fazer estilo ilustrativo colagens indígenas tá então eu vou dar eu vou realmente se o meu porquê é exaltar a cultura indígena como eu vou fazer isso é através de mostrar como que os indígenas conseguem ter arte cultura escolha de cores do jeito indígena agora o que eu vou publicar disso aí eu vou ter que escolher o melhor formato eu posso fazer em carrossel eu posso fazer em vídeo eu posso fazer uma live eu posso o que é o formato o que que é? ah não o Diego fez lá um vídeo explicando sobre a cultura indígena e o design e tá muito legal porque ele mostra realmente o valor da cultura indígena e assim por diante então o que? o Diego fez um vídeo como que ele como que ele explicou essa parte ele explicou ali através do design indígena e assim por diante e por que que ele fez isso? porque ele quis aqui exaltar a cultura indígena tá claro pra você esse ponto? é claro que isso daqui não é para ser aplicado apenas em todas as datas eu tô falando por exemplo da data de causa a data do dia das mães meu amigo qual o objetivo principal das datas de comércio qual o objetivo principal das datas de comércio? vender é claro que você pode fazer com um propósito eu quero realmente exaltar essa parte das mães ali naquele sentido e fazer todo um propósito em cima disso mas o objetivo principal é vender não precisa ter toda uma história nesse sentido em datas de causa eu posso falar por exemplo do design LGBT como combinar a paleta de cor LGBT são lá todos os acordos do arco-íris como fazer um design que não seja realmente nesse sentido eu quero o porquê qual é o porquê disso daqui? o porquê é que eu quero informar eu quero realmente me posicionar eu quero realmente fazer com que as pessoas entendam o valor do design LGBT eu quero informar elas isso como eu vou fazer isso? eu vou fazer aqui através de carrossel através ali do carrossel eu consigo mostrar uma forma de combinação de cores como que eu posso utilizar a paleta de cor de arco-íris voltada para o pessoal do LGBT e o que eu vou fazer pronto eu vou lá e monto o carrossel eu vou lá e monto e separo então seleciono ali no Canva a parte da paleta de cor tiro o print coloco ali no carrossel divido o carrossel posto anuncio por exemplo eu posso anunciar tá? falei que eu ia provocar aqui pensamento diferente se você está curtindo aqui esse conteúdo eu te convido a você então entrar no canal de Youtube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui porque olha tem mais de 400 se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você você quer pesquisar aqui sobre cores? entra aqui no canal vem aqui na lupa e digita aqui cor você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores quer saber mais sobre fontes sobre logomarcas? bom basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo convido também você entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais vem aqui porque de vez em quando eu sempre abro aqui caixa de perguntas tiro as suas dúvidas interajo com você então é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design te vejo nos próximos conteúdos